O Brasil é um país doente, patologicamente doente pelo ódio de classe. Isso é o mais característico do Brasil, o ódio patológico ao pobre. É a doença que nós temos. A gente nunca assumiu a autocrítica de que somos filhos da escravidão com todas as doenças que a escravidão traz. A desigualdade, a humilhação, o prazer sádico na humilhação diante dos mais frágeis, o esquecimento e o abandono da maior parte da população. Esse é o grande problema brasileiro. O resto é bobagem. O resto é bobagem.